Um acidente no bairro Jaraguá, um caminhão da coleta de lixo, segundo informações, perdeu o controle na descida da avenida Raposo Tavares e acabou colidindo com uma saveira branca aqui no cruzamento. As informações seriam que duas pessoas, duas vítimas fatais estavam dentro dessa saveira onde acabou colidindo esse caminhão da coleta de lixo. As primeiras informações dão conta que um dos trabalhadores da coleta de lixo aqui que estava nesse caminhão seria filho do casal que está dentro dessa saveira que acabou perdendo a vida. Vamos acompanhar aqui algumas imagens e colher mais informações sobre esse caso, sobre o acidente aqui com vítima fatal aqui no bairro Jaraguá. As primeiras informações dão conta que ali naquela saveira, naquela saveira branca onde acabou tendo a colisão com o caminhão, encontra-se um casal, um casal onde eles acabaram perdendo a vida já nesse acidente aqui nessa colisão. Ainda estamos colhendo informações sobre esse caso aqui na rodovia, na avenida Raposo Tavares, que fica próximo aqui ao bairro Jaraguá, com esse acidente com duas vítimas fatais com o caminhão da coleta de lixo aqui da cidade de Piracicaba. Você está acompanhando as imagens aqui do acidente próximo ao bairro Cantagalo. A polícia militar, o corpo de bombeiro resgate, estão tudo aqui pegando informações sobre o que realmente aconteceu aqui na avenida Raposo Tavares. Esse aqui é um trecho de bastante fluxo, você está acompanhando muitos veículos, acaba circulando por aqui e aconteceu esse acidente. Segundo informações, o caminhão estava vindo da avenida Raposo Tavares, acabou perdendo o freio e colidiu com essa saveira aqui que estava atravessando a avenida. Obrigada.